Olá, hoje vamos conhecer a Casa Escola, que oferece cursos profissionalizantes, contraturno escolar e doação de roupas e alimentos para a comunidade de Palhoça. O local existe há um ano e já tem grandes conquistas. O Ponto Org está no ar. A Casa Escola está localizada na passagem do Maciambu e atende cerca de 70 famílias. Aqui tem atividades para todos os gostos, com muita dedicação e envolvimento dos voluntários. Marley é professora de artes aplicadas e mostra com orgulho as alfaias, estas peças litúrgicas criadas a partir de costura e bordado. Ela se sente motivada em ensinar e criar oportunidades para famílias carentes. Aqui na Casa Escola eu tenho um trabalho com as alfaias, com os bordados, a máquina na alfaia, confeccionar. E tenho também a parte de voluntariado, que é artes aplicadas. Então a gente pega as meninas, que vêm, moças, senhoras, idosas, mais novas, e ensina desde sentar à frente de uma máquina, aprender a costurar desde o primeiro passo, aí depois fazer as necessárias, bolsas e outras coisas que fazem parte da artes aplicadas. Tem a costura também, tem amigurumi, tem crochê, informática, violão, ou seja, tem muita coisa. Algumas até me escapam, mas nós temos muitos voluntários. Eu fui convidada para fazer esse trabalho das alfaias e depois entrei no voluntariado, porque é como nós estávamos conversando. Você entra, não tem mais volta. E é um trabalho em que se aprende muito. Você aprende, aprende a olhar o outro do ponto de vista dele, do sofrimento dele. A gente atende a comunidade, procura dar a eles o máximo que a gente pode dar, ensinando e aprendendo. Então, assim, são muitos voluntários. É inacreditável o quanto as pessoas querem ajudar. Às vezes não sabem como, então a gente vai também nisso, vamos aprendendo como fazer. Para as crianças, as aulas de informática fazem sucesso. É um momento importante no processo de evolução e crescimento dos alunos. Eles aprendem aqui internamente o que tem dentro do computador, que eu ensino, eu dou uma noção, para eles saberem o que é um HD. A parte hardware em si não é um curso de manutenção, mas para eles saberem quando alguém conversar. Eles aprendem o PIT, que é o que eles estão aprendendo agora, essa turma que é nova. Então, ali eles fazem um convite, cartãozinho para os pais. Depois disso tem a parte do Word. Então, eles fazem os trabalhos, eles trazem os trabalhos de escola para fazer aqui. Então, a gente faz as pesquisas. E depois do Word tem o Excel, que eu também dou um básico do Excel. Então, eles começam a fazer controle de contas em casa, contas a pagar dos pais. Então, é tudo básico. A minha parte é a introdução, né? Porque tem pessoas que não sabem nem mexer no mouse, nem nada, né? Então, eu pego essa inicialização. Tem curso básico também, além de manhã e à tarde, tem à noite, que é com a professora Rita, né? É sempre nas quartas-feiras, nós damos, né? Aí depois tem o avançado, que é com a Mônica. Então, ela ensina daí um pouco disso, com algumas coisas mais avançadas. E também a parte de PowerPoint, né? Entre outras coisas assim. E tem também, na quinta-feira à noite, o professor que dá aula de Java, né? Então, quem quiser programação, né? Essas questões assim também tem. A casa conta com 49 voluntários. Todas as pessoas atendidas aqui são da região de Palhoça. Elenira é bem atuante aqui na casa. Como é que essas pessoas chegam aqui? Como é que são recebidas? Como é que é esse processo de acolhimento? As pessoas chegam aqui através de indicação. Sempre tem alguém que sabe que a pessoa está passando necessidade ou precisando de alguma coisa, alimento principalmente, que é o que mais as pessoas precisam, né? Porque a maioria aqui são mães desprovidas de um atendimento masculino, né? Então, são mães com bastante crianças, bastante filhos. Porque a gente não vê pouca criança aqui não, sabe? É muita criança. E a gente vê o que que eles precisam, a necessidade básica deles naquele momento. Se é alimento, se é roupa. Daí a gente incentiva a participar dos cursos. Incentiva as crianças a participarem também no período não... Então, se estuda de manhã, vem fazer um curso à tarde. E as mães é assim também. Se trabalha durante o dia, se faz algum trabalho de diarista ou alguma coisa assim, tem cursos à noite que nós fornecemos também de costura, de artes aplicadas, de informática. Temos aula de violão também para as crianças e para os adultos. Todos participam, todos são bem recebidos. E sempre a gente vai vendo a necessidade daquela pessoa perante a família deles. Se a família precisa de roupa, precisa de calçado, chega aqui sem tênis, chega aqui de chinelo de dedo, a gente não gosta de ver isso. Então, nós temos sempre uma assistência assim. Esse trabalho começou assim pequeno e, de repente, expandiu tanto que a gente não está vendo mais limite aonde que vai parar, sabe? O que motiva muito vocês a continuar, né? Sim, sim, motiva muito. Não sei, parece que saiu dos trilhos que a gente tinha planejado. Foi além, muito além, está sendo muito além, graças a Deus. E essa questão, né, Elenira, as pessoas até chegam em busca de uma cesta básica ou de roupa, como você falou, mas o propósito é muito além. Esses cursos, essas oficinas promovem oportunidades. Eu acho que é a grande tônica da Casa Escola, né? Sim, sim, porque a partir dos cursos, elas vão fazer as peças, vão vender ou vão começar a trabalhar, vão arrumar um emprego como costureira ou como manicure ou como cabeleireira, porque nós temos, né, esses cursos também. Então, é uma oportunidade e a gente vê aonde elas precisam. A Tânia, que é a nossa coordenadora, ela sempre vê a necessidade do emprego daquela pessoa para ela se sentir útil e ela vai atrás, ela busca uma chance, uma oportunidade para a pessoa para trabalhar também. Quantos talentos que vocês devem ver aqui, né, desabrochar. Inúmeros, inúmeros talentos. Isso é muito bom. Fala um pouquinho da sua experiência como voluntária, é a primeira vez, né, que você está sendo voluntária, como é que está a experiência? Eu sempre tive o sonho de ser voluntária. Sim, eu pensava, eu vou parar de trabalhar e vou ser voluntária. Eu morava em Curitiba e morei vinte e poucos anos lá e eu fiz até cursos de voluntariado lá. Aí eu me inscrevi em vários hospitais e nunca ninguém me chamou. Quando eu cheguei aqui, eu comecei já a falar para várias pessoas, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E alguém me indicou aqui a casa escola, eu vim para cá, já comecei e não consigo mais parar. Se encontrou. Me encontrei. Isso para mim foi uma realização, assim, não é um trabalho qualquer. É um trabalho emocionante. É um trabalho que realiza qualquer um, sabe? Eu sempre convido as pessoas, vamos trabalhar, vamos ser voluntário. É difícil porque tem gente que não tem disponibilidade ainda, ou acha que não tem, porque poderia, assim, meio período trabalhar, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo e está sempre tendo gente nova, sempre evoluindo, sempre aparecendo pessoas que querem ajudar. As pessoas querem muito ajudar. O bazar é um dos destaques do espaço, o dinheiro arrecadado aqui em prol da casa. Também são vendidas roupas novas criadas pela Ivone, costureira talentosa que se realiza com o trabalho aqui. A minha filha mora aqui há mais tempo, eu morava na Praia do Sonho, na outra praia, e ela vinha aqui, na verdade estava passando dificuldade, estavam dando cesta básica, a casa, né? E ela veio aqui. Aí a Tânia, que é a coordenadora, precisava de alguém, porque como a casa vive de doações, então doaram muitos tecidos, muita malha, né, muitos tecidos, e ela precisava fazer alguma coisa com esses tecidos. Aí ela falou, ai, gente, ninguém conhece uma costureira. Aí minha filha me jogou na fogueira. Falou assim, a minha mãe. Ah, sua mãe é costureira? É, minha mãe é costureira há muito tempo, que eu tenho mais de 40 anos de costura, comecei numa menina, e aí eu falo, fala pra ela vir falar comigo. Aí eu vim, e tinha muito, como ela recebe doações de roupas também, tem o bazar, né, da Renner, e aí a gente tinha muita roupa pra consertar. Aí ela falou, ai, eu preciso urgente, preciso fazer o bazar, preciso de uma pessoa pra fazer os consertos. Aí eu falei, ai, eu posso vir, só que eu trabalhava, eu trabalhava na padaria de atendente. Aí eu falei assim, ai, eu posso vir nas manhãs, porque eu trabalhava à tarde. Aí eu vim, uma manhã. Aí eu falei, assim, é muita roupa. Só de manhã não dá. Ela falou, então eu vim o dia todo. Eu falei, mas aí eu trabalho, deixa a padaria e vem trabalhar aqui conosco. Aí eu vim. Aí eu vim, aí começou nos consertos, depois já me apresentou os tecidos, e aí tô criando aqui. Além de fazer as roupas, ela também tem o desafio de ensinar. Aí veio a surpresa. Ai, a gente precisa de uma professora de corte e costura. E eu nunca tinha dado aula. Eu falei, Tânia, não, eu nunca dei aula. Ah, mas você sabe costurar, você vai ensinar o que você sabe. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí já é a segunda etapa essa. Já, a gente já deu o certificado de presença das gurias que vieram na outra etapa. Já vieram aqui, já entregamos certificados. Elas já vieram até com a roupa. E fizeram. E fizeram, aprenderam. Quer dizer, eu me realizei como professora, que eu nem sabia que eu podia dar aula. Como aqui é praia, a gente faz as roupas mais leves. Fizemos o inverno também, muito moletom. Vendeu bastante. Nunca fui estilista, mas agora eu crio. Eu me descobri aqui até nisso. Eu crio da minha cabeça. Olho, né, revistas, olho no Instagram, assim, alguns modelos. Mas eu crio a minha maneira. Eu mudo, modifico, eu crio a minha maneira. A oficina de costura é uma das mais procuradas. Para Maria Goretti, as aulas a ajudaram a ter mais disposição em todos os sentidos. Eu me aposentei e eu tava já ficando doente, né? Aí, um pouco depressiva. Aí, vim aqui, fiz a matrícula, entrei e tô amando. Meu Deus, como é bom. Aí, até agora tem uma prima minha que tá aqui no lado, que ela vai entrar também. Tava falando pra ela, passando pra ela o que aconteceu comigo, né? Que eu melhorei bastante, que eu tava um pouco depressiva, tudo. E é ótimo estar aqui. Eu tava falando agora pra ela que, assim, a hora passa muito rápido. Eu queria que tivesse mais tempo pra mim ficar mais tempo aqui dentro, né? As bolsas fazem sucesso. Essa aqui é uma bolsa que eu tirei, que é um modelo de uma que eu comprei fora, né? E como ela já tava velhinha, aí eu agora tô fazendo uma nova. Com a ajuda da professora, né? Com a ajuda dela ali, né? Aí eu entrei aqui, isso aqui eu não sabia fazer nada. E agora, meu Deus, bem dizer assim, já tô fazendo quase todas sozinhas mesmo, né? Porque já aprendi, né? Mas a gente nunca aprende tudo, né? Sempre precisa de ajuda, né? Então tá sendo ótimo. Larissa foi a primeira aluna do curso. Pra mim, né, o curso foi muito bom, porque como eu tô desempregada, né? Então eu nunca, né, mexi com costura, numa máquina, nada, né? Então aqui eu tô aprendendo tudo e pra mim tá sendo ótimo. Eu já fiz a necessairezinha, essa bolsinha aqui pequenininha. Tô fazendo agora os paninhos de prato. E aos pouquinhos eu tô aprendendo. A professora Lucena me ajuda bastante e eu gosto de vir aqui fazer o curso. A oficina prioriza materiais reciclados e incentivo à criatividade. E elas são bem, bem criativas. Elas não imaginam o que elas são capazes de fazer. Não é eu. Eu só dou uma forcinha e elas deslancham muito bem. Todas, sem exceção. A casa foi criada por um grupo de voluntários e padres e é administrada pela Associação Ópera Santa Maria da Luz. Um trabalho junto com os voluntários que se dediquem a esse trabalho e conseguimos acompanhar as famílias carrentes desse bairro. Então, esse trabalho é desenvolvido através de oficina, cursos, para elas aprenderem e depois se entregar na sociedade de hoje. O nosso trabalho não é somente entregar cesta básica ou assistência à distância, mas é junto com eles, nesse trabalho, que eles vão fazer parte desse projeto. Essas pessoas que são um recurso humano muito importante para nós, então estão nos ajudando a Operação Santa Maria da Luz a concretizar esse trabalho. E por isso nós temos um coração muito agradecido por essas pessoas, especialmente os voluntários, que estão junto conosco, acompanhando essas pessoas. Hoje conhecemos o projeto Casa Escola. Ações como esta potencializam toda a comunidade que tem mais oportunidades para crescer e se desenvolver. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.